Salve, galera! Tamo aqui novamente com mais um vídeo de DME pra vocês, galera. Seguinte, hein? Antes de iniciar esse DME, mano, eu vou convidar você a se inscrever no canal. No botãozinho inscreva-se aqui do lado, aqui ó, no rodapé do vídeo, no canto direito, mano. Tem um botãozinho ali, inscreva-se. Clica ali que você estará inscrito no canal, beleza? E assim poderá ajudar a gente aí nessa trajetória aí, beleza? E também, se quiser, me segue nas redes sociais que estão passando aí embaixo no rodapé do vídeo, beleza, galera? Então vamos lá pra o DME, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse DME, cara, vai render 5 pacotes pra gente aí concluir o nosso Packing Open aí, beleza, galera? A gente vai abrir um Packing Open aí na sexta-feira, como de costume. E a gente vai fechar, se eu não me engano, 30 packs ali pra gente poder abrir, beleza? Bom, mas vamos lá então. Vou mostrar a resolução aqui pra vocês. Lembrando que eu não precisei de nenhuma lealdade em nenhum jogador. O escudinho verde lá, mano, não tem em nenhum jogador, tá? Somente os jogadores nas devidas posições ali que estão setados aqui. Se você quiser copiar, sinta-se à vontade, beleza? Não precisa de lealdade, não se preocupe com lealdade, beleza? Vamos lá então. O primeiro aqui é o Valencia versus Sevilla, cara. Bom, aqui no Valencia versus Sevilla, no DME deles, eu vou precisar de jogadores da La Liga Santander no mínimo 1. Jogadores de um clube no máximo 4. Jogadores raros no mínimo 1. Classificação geral 75. Entrosamento 75. E 11 jogadores, tá? Bom, aqui, mano, ó. Tá vindo o goleiro, a Kim Feve, que eu paguei 700 coins nele. Aqui na zaga, eu coloquei o Roman pagando 550 coins. Na zaga também, eu coloquei o Boris aqui pagando 150 coins nele. Na lateral esquerda, eu coloquei um lateral direito, que é o Brash Coppon, pagando 250 coins nele. Um pratinha. Na lateral direita, eu coloquei um ADD, que é o Mario Figueira, cara. Paguei 700 coins nele. No meio central, aqui, eu coloquei um MEI, cara, que é o Vanaken, Hans Vanaken. Eu tirei ele em pack, tá? Eu, então, usei ele aqui. De volante aqui, cara, eu coloquei o Calvin. É, eu paguei 150 coins nele. No meio central também, eu coloquei outro MEI aqui, que é o Dan Haymans. Paguei 150 coins. Na ponta esquerda, eu coloquei um MEI esquerda, que é o Yannick Carrasco. Que eu sou o primeiro dono dele, na real, eu tirei ele em pack. De ataque, aqui, é o Percy Tal, também. É, eu sou o primeiro dono dele. De MEI, na casa, ponta direita, eu coloquei um MEI direita, que é o Thomas, aqui. O Thomas Vanaken. Paguei 150 coins nele. Bom, galera, esse DME aqui, ó, não precisou de lealdade. Tem alguns jogadores com lealdade, porque vieram em packs, tá? Mas eles não precisam de lealdade. Eu vou enviar esse DME, ele vai me recompensar com o pacote Ouro Jumbo, galera. Não é um pacote lá, aquelas coisas, mas já gostamos muito, né, cara? É, às vezes acaba vindo jogadores muito bons nesses pacotes meio paia, tá? Só pra vocês saberem. Apesar que a EA agora tá nerfando demais esse spec, hein, mano? Bom, o próximo DME, galera, é o Lost Lightly versus PSG, tá? Vamos lá, então, vamos entrar aqui. O DME, cara, ele pede um jogador, é... Na verdade, dois jogadores, no mínimo dois jogadores da liga Uber Eats, tá? Jogadores da mesma liga, no mínimo dois, jogadores de um clube, no máximo três, jogadores raros, no mínimo um. Classificação geral, 77, entrosamento, 75. E 11 jogadores, como de praxe, né, galera? Bom, aqui no... ó, como vocês podem ver, também não tem lealdade nenhuma nos jogadores aqui. Não tem escudinho verde ali. No gol, cara, eu coloquei aqui o Mike pagando 750 coins nele. Na zaga, mano, eu coloquei o Lucas pagando 750 também. O Lucas é um volante, tá? Ele tá na zaga aqui, mas ele é um volante. E na zaga também eu coloquei um lateral direito, que é o Selic, o Zek Selic. Paguei 600 coins nele. Na lateral esquerda eu coloquei outro lateral direito, mano, que é o Jorge Sanches. Paguei 400 coins nele. Na lateral direita aqui, que é um lateral direito mesmo, é o Jonathan. Paguei 700 coins. De volante aqui, cara, é o Conrant Leymar. Paguei 700 coins nele. De meia direita eu coloquei um lateral direito, que é o Theodor Gebre. Paguei 700 coins nele. De meia eu coloquei o Christoph. Paguei 700 coins nele também. De meia esquerda, cara, é o Sebastian Córdova. Paguei 900 coins nele. Ele tá bem concorrido. Eu usei ele em outro aqui também, em outro DME aqui. De atacante, cara, é o Federick Vinas. Paguei 600 coins nele. E no ataque também é o Isaac Belfodio. Eu paguei 650 coins nele, beleza, galera? Esse DME aqui vai me render um pacote ouro de jogadores, galera. Vou enviar aqui, ó. A gente vai resgatar o pacote ouro de jogadores. O próximo DME, galera, é o Leversecom versus Bayer, beleza? Vamos lá então ver o que esse DME vai pedir pra gente. Bom, esse DME, galera, ele vai pedir jogadores do Bayer ou do Leversecom no mínimo 1, tá? Ligas no máximo 4, clubes no mínimo 3, jogadores raros no mínimo 2, classificação geral do time 79 e entrosamento do time 80. Bom, no gol aqui, galera, eu usei o Pavalenka. 800 coins eu paguei nele, tá? Na zaga aqui eu coloquei o Benjamin Pavar. Eu paguei 750 coins nele. Ele é um lateral direito, tá? Na zaga aqui também eu usei um volante, que é o Christoph Kramer. Paguei 750 coins nele. Na lateral esquerda aqui, mano, é o Marvin. Eu paguei 700 coins nele. Na lateral direita é o Denzel. Eu paguei 650 coins nele. No caso aqui, galera, na meia direita eu coloquei o Robin, tá? Eu paguei 700 coins nele. No meia central eu coloquei um volante, que é o... Nossa, eu nem sei falar o nome desse cara. É José Ra Gilevog, uma coisa assim. 650 coins nele eu paguei. Aqui no meia central também, que é o outro volante, é o Arnold. Sou o primeiro dono dele, tirei em pack. De meia esquerda, novamente eu tô usando aqui o Sebastian Córdova. Eu paguei 1.100 coins nele, pra vocês verem como ele tá concorrido. E de ataque aqui é o Frederico. Eu paguei 650 coins nele. No ataque também é o... O Walt, o Egorst, uma coisa assim o nome dele. Paguei 700 coins nele, galera. Bom, eu vou enviar esse DME e ele vai oferecer pra gente um pacote Prime Eletro de jogadores. O último DME, galera, é do Chelsea versus Western Ham, tá? Bom, vamos ver aqui então o que ele pede pra gente nesse DME pra concluir ele. Jogadores do Chelsea ou do Western Ham, no mínimo 1. Jogadores da Premier League, no mínimo 2. Jogadores do mesmo país ou região, no máximo 4. Jogadores raros, no mínimo 3. Classificação geral do time, ele pede no mínimo 80. Entrosamento do time, 85, galera. Bom, no Gol, cara, eu tenho o Golini aqui. Paguei 350 coins nele. Na Zaga eu tenho o Solsec, que é um volante. Paguei 650 coins nele. Na Zaga também aqui eu tenho o Caldara, mano. Eu paguei 1.200 nele. Na Zaga também eu tenho outro volante, que é o Declan Heiss. Eu paguei 700 coins nele. De meia direita, mano, eu tenho o Ferran Torres. Aqui eu paguei 700 coins também. De meia central, eu tenho o Rubens Neves. Rubens Jogo da Silva Neves. Eu paguei 750 coins nele. De meia central também eu tenho o Mario Lemina aqui, que eu paguei 750 coins. De meia esquerda é o Denis, cara. Eu paguei 650 coins nele. De ponta esquerda é o Paete, Dimitri Paete, que eu paguei 750 coins nele. No ataque, eu tenho o Haller aqui, o Sebastian Haller. Eu paguei 700 coins nele, galera. E de ponta direita eu tenho o Minamino. Eu paguei 850 coins nele. Galera, esse DME aqui, ele vai me render um pacote de jogadores variados raros, tá? E completando todos esses DMEs, mano, ele vai me render um mega pacote raro, tá? Então a gente ganha um mega pacote aí completando todos esses DMEs. Mega pacote raro não, mega pacote só. Desculpa, galera. Ele vai render pra gente aí 5 packs muito fácil, galera. Muito fácil mesmo de você concluir esse DME. O DME, no total, cara, ele tá custando em torno de 30 mil, tá? É, cara, você consegue tirar fácil esses 30 mil nos 5 packs. Não tem muita dificuldade, então recomendo fazer ele, tá? Ele vai ficar disponível até o dia de hoje. Amanhã já entra outro grande dos confrontos. Bom, galera, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal aí. Deixa o like aí também pra ajudar a gente, porque é bem importante, tá? O botãozinho de inscreva-se tá aqui do lado, aqui é o lado direito. Clica ali que você estará inscrito no canal. Ativa o sininho pra sempre receber as notificações dos novos vídeos, beleza? E também se puder, galera, me segue nas redes sociais que estão passando aqui embaixo, no rodapé do vídeo. Também tem no link, é, link na descrição do vídeo aqui, cara. E no banner do canal também tem um ícone direto que vai levar você pras redes sociais. Se quiser me procurar lá, tanto no Facebook quanto no Instagram, é GamesDanny, galera, beleza? Eu vou ficando por aqui, então. Obrigado se você chegou até aqui. E até mais. Valeu, falou e... Fui!